Sim, eu vou aparecer. Estão com saudade? Eu posso fechar tudo, mano? Estão com saudade, gente? Olha quem tá aqui hoje. Olha quem tá aqui hoje. Olivia, chegou. Olivia, chegou. Ela tá com você já, ela faz isso. Ela vem e chega. Nossa, seu cabelo tá muito forte, Olivia. Olha só, gente. Vamos compartilhamentos, porque eu tô pôndo na página hoje. Você consegue marcar a gente? Marquei já, minha filha. Tá marcada, né, hein? Jesus. Se enfia mais aqui, Olivia. Ou nós vamos mais pra trás, porque se a gente for pra frente, a luz estoura. Não queremos isso, não é mesmo? Vamos continuar a linha do tempo. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Ela ficou com a carinha tão cansada. Mas seu cabelo tá maravilhoso. Isso que importa. Verdade. Você é leonina também? Não, sua ira. Ah, mas... 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 Deixa eu botar nos nossos grupos de sempre. Eu tô pensando se eu... Bom, eu vou compartilhar na minha página. Eu compartilho sempre em tudo. Live sobre tudo. Não, não é sobre tudo. Sobre... Live sobre... Ejaculação. Oi, gente. Ónibus. Ah, não. Mas aí eu acho que a gente... Será que vale a pena? O quê? Quem tá aí? Quem tá aí? Vale? Calma. Tá com medo? É, porque eu quero que as pessoas... Eu tô... Chama as pessoas. Calma. Vamos esperar vocês, então. Mas pera, eu vou compartilhar... Eu preciso compartilhar nos grupos. Vai, eu também vou. Pra compartilhar a gente precisa já começar e não esperar. Vai, 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 vai. Tamo indo, tamo indo. Hoje, a gente tá puta. Vai falar sobre um assunto que vocês querem falar. Nós queremos falar, gente. Tá indignada. Nós ficamos indignadas. Vocês devem estar indignados como nós. A vida tá indignada. Nós estamos com um convidado aqui que também tá indignado. Oi, Fê. Tudo bem? Fê só? Calma. É que é muito rápido isso. Você não tem ideia. É? Opa. Ai, gente lindos. Gente linda. Gente linda. Vamos lá. Oi, Rosaura. Tudo bem? Bora, indignadas. Você também tá indignada, Rosaura? Gente, quem que não tá indignada, né? Morrer se vocês não tiverem indignadas. Bora, indignadas. Nossa. Ai, gente. Nos grupos, né? Vou colocar no grupo Minas Podcasters. É. Viu aí no Minas Podcasters, já que você tá aqui. E quem que não tá indignada, não é? O que que indigna mais vocês? O que que mais indigna vocês nessa história toda? Pronto. Como vocês passaram a semana, né? Ai, gente. Nós só estamos botando nos grupos aqui pra gente ficar conversando. Oi, gente. Oi, Ju. Oi. Como vão vocês? Oi, Juliana. Oi, Rosaura. Oi, Marcela. Oi, Fernanda. Oi. Oi, gente. Nós estamos muito putas com tudo que tá acontecendo. Neste Brasilzão. Mas a gente prefere sofrer comemorando. Então a gente vai dar uma ejaculada juntas, né, gente? Olha, a gente trouxe pipoca pra debater esse tema com vocês. Ai, gente. Olha o homem lá. Já começou a falar. Todas as mulheres deram oi e ele já começou com o texto. Vamos ver o que Carlão Bukowski tem a nos dizer. Não, o Carlão é legal. O Carlão é da hora. Eu lembrei dele agora. Dessa vez, prenderam e ficou preso o putanheiro do busão. Tô menos indignado e mais feliz com vocês. Seja feliz conosco. Ingrid. O Brasil ser um grande circo. Isso me deixa indignada. Nós também. Fechamento de domingo. Ô, Vendalu. Quero, Len. Oi. Brenda Lauren também. Quero. Venha, Brenda. Venham. Venham. Vamos gozar juntas. Ejacular juntas. Mas não em pessoas que não estão afim. Não é mesmo, queridas? Não em pessoas que estão dormindo. Não em pessoas que não sabem que isso vai acontecer. Bom, pra quem não sabe, isso já tinha acontecido antes, né? Você lembra do relato de uma jornalista no ano passado? Um cara, por acaso, que ela saiu e tava com uma mancha e ela viu que o cara tinha gozado nela? Isso é normal, gente. Está parecendo um absurdo, porém, não é um absurdo. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos? Isso aconteceu com uma amiga minha, uns dois anos atrás. Tipo, eu acho que o cara ejaculou na calça jeans dela. Ela ficou puta e na hora ela não teve reação. Assim, os primeiros cinco segundos ela ficou em choque, em choque. Aí ela lembrou... Não, calma, calma. Se recomponha. E aí ela começou a gritar e fazer um escândalo dentro do ônibus. E começou a falar... Ele ejaculou em mim! E aí, de tanto ela gritar, ela conseguiu, enfim, motivar algumas pessoas. Mas a maioria das pessoas ficou em choque. Mas ela conseguiu motivar algumas pessoas do ônibus. E aí, essas pessoas que viram tudo acontecer e não fizeram nada pra parar enquanto estava acontecendo. Porque, né? Não sei por que as pessoas são assim. Vai que eles eram namorados, né? Resolveram descer com ela e ir até uma coisa de policial pra fazer um BO contra esse cara. E acho que conseguiram até levar ele junto pra depor contra ele. E ela comentou que ele tinha algumas passagens. Tiveram algumas mulheres que denunciaram ele. Eu não sei por que as pessoas não fazem nada. Eu não sei se é o choque. Eu não sei qual é. Eu não sei se é aquele lance de, tipo, você tá sendo assaltada. E aí você grita... Ai, pega ladrão! Ai, estou sendo assaltada! E as pessoas ficam tão chocadas que não fazem nada. Que você tem que virar e falar... Ligue para a polícia! Peça por socorro! Tipo, é que nem quando, sei lá, tem um incêndio. As pessoas ficam sem saber o que fazer. E, tipo, eu não sei se tem isso. Eu não sei se é machismo. Eu não sei o que que é. Eu não sei se é conivência. Eu não sei o que acontece. E as pessoas não se mexem quando essas coisas acontecem. Acho que é falta de reação, na verdade. Numa situação... Porque acontecem todos esses episódios. Não só necessariamente quando alguém tá sendo assediado, né? Tipo, a galera fica meio paralisada. Em choque mesmo. Ah, mas às vezes é só falta de... De se meter. Porque eu fui assaltada aqui do lado de casa uma vez. Pegaram meu celular. Eu corri três quadras atrás do cara de bike. Qualquer pessoa podia dar um totózinho assim que ele caía. Ninguém. E eu berrando que nem uma indignada. Só que o que que acontece aqui no meu bairro? Que é Santa Cecília, né? Campos Elisios. Perto da Cracolândia. Aqui da Estação da Luz. Todo mundo sabe que eles assaltam aqui. Todo mundo conhece esses caras. Todo mundo conhece a bike deles. Porque eles assaltam todo dia. Então, ninguém dali vai mexer. Todo mundo sabe que isso acontece. Todo mundo sabe o horário. Todo mundo vê as vítimas e ninguém vai se meter. Porque é meio a área dos caras assaltarem. E eu acho que as pessoas... Isso é um pouco de medo, né? De quem conhece sempre. Mas é impossível que esse cara que tem 17 passagens... E dois dias depois ele fez na mesma roca, na Paulista de novo. Você acha que os caras do ônibus já não manjaram esse cidadão, hein? O cobrador, o motorista? É impossível. Isso é conivência mesmo. Gente, essa é a Marcela. Nós já vamos apresentar assim que a gente estiver um pouco menos indignada. Se vocês ainda não conhecem ela... É porque vocês não estão me acompanhando direito. Porque ela faz um podcast baseado em fatos surreais junto comigo. Se vocês não viram nossa live... Mas vamos ler aqui, ó. Olha lá. Débora. Olá! Olá! Daiane. Sim, 17 passagens. Por estupro, né? Porque daí essa é outra coisa que nós vamos discutir aqui. Se é estupro ou não é. Ha, ha, ha. Porque... Então, e sim, 17 passagens como se fosse... Ah, tem uma passagem. 17 vezes. Olha aqui que tem um leque de passagens aqui. Quantas passagens vocês têm na delegacia cada um? Me digam. Mesmo que seja pra fazer um BO de alguém. Ai, cara, que loucura. Brenda. Acredito que isso ocorra muito, porém não há denúncias. Ocorre e há denúncias. É que não se faz nada mesmo. Andressa Nicolino. Na realidade, estou indignada com essa cultura do estupro que sempre fala que a mulher é culpada. Fiquei discutindo até tarde com uma amiga que insiste em falar que a culpa é da mulher. Ah, realmente ela existe, né? A gente tem uma culpa. A gente nasceu. É uma culpa realmente. Brenda. E quando há, acontece o que acontece. Exato. Ingrid. Mas, gente, como elas fazem isso se masturbar e ninguém vê? Eu não entendo isso. Como eles fazem isso? Mas é que o que acontece? O cara tá lá... Você nunca viu um cara relar numa menina ou relar em você e você ficar na dúvida. Meu Deus, é a pasta do cara ou o pau do cara? É a pasta do cara ou o pau do cara? Aí você olha pro cara e o cara tá na mão do cara de nada. Você fala, meu Deus, eu podia jurar que ele passou a mão aqui em mim, gente. Faz você parecer uma doida, né? Não é que o cara tá aqui, ó, lá com o pau assim até gozar. Ele tá escondido na hora de gozar o que ela goza nela. Sim. É fora de todos os... É realmente... Eu entendo que seja difícil visualizar, porque é muito absurdo. E a gente... Não, e a gente se questiona. Exatamente isso. Eu lembro que teve uma vez que eu tava no metrô, indo pra faculdade. Isso foi um tempão atrás. E eu tava de saia. E tava chovendo no dia. E aí eu senti uma coisa meio curva, assim, tipo, na minha calcinha. Eu pensei, ah, eu acho... Nasceu um pinto aqui agora? Eu, na minha inocência, achei que talvez fosse o cabo de um guarda-chuva. Alguma coisa assim. Porque era, tipo, era super duro. Ai, que horror. Aí, né, a gente tá rindo agora, mas na época foi teso. É. Aí eu virei e pensei, nossa, eu vou empurrar. A pessoa que tá atrás de mim, porque, né, eu acho que... Eu acho que é porque tá tudo, tipo, horário de pico. Tá chovendo. Dá pra entender um absurdo desses. Fui empurrar e na hora que eu empurrei eu senti um braço, tipo, um pouco mais embaixo do que ele deveria estar. Aí eu fui colocar a mão e aí eu senti um dedo. Era a mão do cara. Tipo, assim, sabe? Aí eu lembro que, assim, a minha reação... Eu nem pensei no que eu fiz. Eu só unhei o cara e, tipo, eu virei pra trás, olhei ele no olho e falei assim... Cadê? Eu não tô aparecendo. Aqui, encostada nele. Eu olhei e falei assim... Aqui não. Aí ele virou e fez assim e, tipo, foi correndo pro outro lado do vagão e não falou nada. Aí eu fiquei com medo. Na época eu não tinha noção de feminismo. Eu não tinha noção de nada. Eu me culpei a noite inteira depois. Eu nem pensei em fazer um escândalo. Eu achei que todo mundo ia ignorar ou que todo mundo ia me culpar por estar de saia num dia chuvoso à noite em horário de pico. Mas é muito louco. Tipo, eu levei uns dois minutos, assim, pensando... Não, que loucura, Olivia. Imagina se vão fazer isso. Imagina. É um cabo no guarda-chuva. É um cabo no guarda-chuva. Que cabo duro. Puta que o pariu, hein? Vamos olhar aqui. Como eles fazem isso? Eu também me questiono essa coisa da Ingrid porque... Acaba dando uma impressão. É, às vezes a gente deita, tá? É, eu tava quase deitando. Eu tava aqui querendo deitar. Eu vou deitar. É mais fácil. Às vezes dá uma impressão que isso é uma coisa que quase nunca acontece. Mas olha aí como a Olivia acabou de contar. Vamos mais pra trás, se não der a luz, que não dá certo. Ô, Olivia, você vai ter que abaixar também. Vai ter que abaixar. Ah, cheguei. Pronto. Pronto, desculpa, gente. Aí, ó, dá a impressão que é uma coisa rara ou que é uma coisa de um cara doente. Porque agora começou que o cara tem problemas mentais, né? Todo mundo já tinha ponderado isso num primeiro momento. Mas esse cara que enfiou a mão na Olivia, ele não tem problemas mentais. Sim. E de todos os casos de assédio que a gente tem por dia, a gente tem 130 mulheres estupradas por dia no Brasil, que é uma a cada 11 minutos. 130 mulheres foram estupradas num dia. Dificilmente um cara estuprou duas mulheres no mesmo dia. Então a gente tem 130 estupradores por dia. Dificilmente. Todos eles têm problemas mentais? Não, se todos eles têm problemas mentais, a gente tem um problema seríssimo de sanidade mental do brasileiro, né? Só pode. Assim, vamos internar todo mundo. Eu acho muito complicado. Eu entendo que talvez esse caso seja um caso pontual, mas a gente não pode cair na tentação de achar que a exceção vai ser a regra. É que nem você entrar na historinha da meritocracia, porque a minha mãe, realmente, é uma história de verdade, a minha mãe teve uma infância miserável. Ela pediu esmola no farol e ela conseguiu subir na vida e conquistar as coisas dela porque ela correu atrás. Mas ela é uma em um milhão e ela é branca, entendeu? A exceção não pode ser a regra nunca. Esse cara pode sim ter sido uma pessoa com problemas mentais, mas todos os outros não são. A gente não pode cair nessa ladainha de jogar, de dizer que estupradores e pessoas que assediam no ônibus e pessoas que cometem coisas escrotas são todas pessoas com problemas mentais ou são monstros, são menos humanos. Não. São todos seres humanos, são pessoas normais. Pode ser o seu pai, pode ser o seu tio. No grupo que eu tenho ali de apoio a vítimas de estupro e abuso sexual e whatever, que é o As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, ele é um grupo público, então todo mundo pode ler as postagens. Porque muitas mulheres estão falando publicamente disso. Chegou a hora, né? Sim. Parar de sentir vergonha... 90% dos casos é o pai. 90%. Todo mundo é estuprado pelo pai. É impressionante a quantidade de estupros pelo pai. Que não é um monstro, não é ninguém. Pelo contrário, geralmente é um cara muito legal, muito bacana, muito querido, acima de qualquer suspeita. Ou é aquele tio muito brincalhão, aquele tio muito bacana, aquele tio que adora criança, aquele tio que leva todo mundo pra brincar, pra passear, né? É esse tio. Então, nenhum deles é monstro ou nada disso. É irmão, é pai, é tio. E às vezes, mas olha, bem raramente alguém que num local escuro, num assalto, estupra também. A proporção é super pequena. Vamos ver aqui, ó. Inadmissível o juiz alegar que não houve constrangimento. Imagina acordar com jato de sêmen e não ser considerado constrangimento. Daiane, é, que ele alega lá é que constrangimento na lei não é esse nosso constrangimento. Mas aí, a lei somos nós, né gente? Quem é que faz a lei? Pra que a gente faz a lei? Se a lei é de 1940, ainda tinha bonde, não tinha nem ônibus. Alguma coisa precisa ser atualizada, né? E aí, o bom senso do juiz conta nessa hora. E a gente espera por ele. E eu sei, de fontes confiáveis, que eu não posso dizer quem, mas eu posso dizer, que juízas estão sendo ameaçadas, porque todos os juízes o apoiaram, escreveram cartas dizendo que ele estava correto. E as juízas estão recebendo o WhatsApp dizendo que elas não podem falar nada. Porque o ambiente jurídico é super machista. Super machista. By the way, né? Sim. O cara tinha... Desculpa, vai lá aí. Não, não. Eu ia concordar e falar isso. Eu ia falar, inclusive, que não é uma grande surpresa. Mas, afinal, a Secretaria de Direitos das Mulheres foi engavetada junto com os direitos humanos, junto com todas as coisas, depois que... Depois que o Temer entrou, depois que... É, não é isso, né? Depois que o Temer entrou. Então, a gente vai se fuder um pouquinho até 2018, gente. Não tem jeito. Sim, Carlson. Aí é legal, o Nalu voltou. Oi, Carlson. Oi, Matheus. Daiane. Parece que eu estou brilhando, mas eu não estou. É a luz. Você está, você é iluminada, você não percebeu. Ela está iluminada. Ah! O cara tinha 17 passagens, 3 prisões por estupro, ele está falando aquela coisa do constrangimento. Mas o lance é que, desde 2009, se eu meter a mão no peito da Marcela aqui do meu lado agora, é estupro. Eu não preciso ter penetração, não precisa ter nada. Se eu encostar nela, sem consentimento dela, nas partes íntimas dela, é estupro. Bunda, peito. Não é assédio, gente. É estupro. Assédio, eu não encosto na pessoa. O lance desse cara é que o que ele encostou na vítima foi a porra. Ele não encostou nela, foi a porra que encostou nela. Então tem uma brecha nessa lei, porque eu ia argumentar por aí, juro por Deus. Ele não encostou nela, ele só a porra dele encostou nela. É isso, essa é a brecha dessa porra, juro por Deus. A brecha da porra. A brecha da porra é a porra em si. A gente ri pra não chorar. Você tem que rir pra não chorar, porque é surreal uma situação. Eu fico imaginando a cabeça desse juiz, tipo, ele falando isso e falando isso de uma maneira séria, sabe? De que não tem nenhum problema. Que não é um crime que dá pra soltar o cara. A Fernanda tá comentando. Eu acho que se a vítima fosse um homem, o desfecho seria outro bem diferente. Ah, seria. O cara certamente ia partir pra cima, ia matar com justa causa e ainda ia ser solto. Não, mas você sabe que aí tem uma coisa interessante que eu já ouvi relato de amigo meu homossexual de que acontece isso no ônibus, inclusive com eles, mas que, assim, com ele, tipo, já aconteceu e de ser bom, sabe? Tipo, de um cara sentar, ele vê que tá com o pau duro e um bater uma punheta pro outro e aí vai embora. Tipo, bem coisa de pornochanchada, assim, brasileira, sabe? E que tá tudo bem. E que não é assédio, que não é um problema e que, sabe? Pois é. Pois é. Eu já ouvi mais uma vez. Vamos chamar o grilo da ausência de comentários. Gente, eu vou... Esse é o grilo da ausência de comentários? Crim, 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 crim. Não sei nem o que comentar. Vou passar esse comentário, ver se alguém comenta. Tá travando muito. Acho que deve ser sua internet, Laura. Oi, Anete. Oi, Otávio. Oi, Lucila, meu amor. Ingrid, já fodinho. Ó, Ingrid, chocada a aça ali. Às vezes a gente demora um pouquinho pra saber. Otávio, lindo, Carlão, lindo. Vocês são tudo lindos. Amo vocês, amo você, Nalu. Pronto, falei. Se quer andar na sociedade, tem que ter seus limites. Ser doente mental não justifica em nada essa ousadia. Eu concordo perfeitamente. O Odinho falando. E aqui o Otávio falando. Foda que nessas horas todo mundo é louco. Ninguém quer apontar o dedo pra ninguém. E se você expõe a pessoa, é barraqueiro. É bem assim, Otávio. Bem assim. Ninguém quer apontar o dedo pra ninguém. Se apontar, você que tá errado, né? Que denunciou. Ah, Renata. Boa noite, Renata. Tá dando boa noite pra nós? Boa noite pra você? Uhum. Se quer andar na sociedade, tem que ter seus limites. Ser doente mental não... Ah, foi aquela que você leu. Oi, Max. Que saudade. Olivia pisa menos. A Olivia é... Ela pisoteia mesmo. A Olivia tem as melhores frases de todas. Oi, Fernando. Chegou agora. Repete, por favor, esse lance do estupro por pai e por tio. O que eu falei foi que pelo menos no grupo... Pelo menos no grupo não, né? Eu já sei disso. E dados comprovam. Pode puxar qualquer pesquisa. 90% das mulheres que estão no grupo de apoio que eu tenho sobre... É um grupo de apoio a sobreviventes de estupro e violência sexual. Relatam lá em detalhes como foi que tudo aconteceu. E é sempre o pai. Ou, às vezes, um tio, um primo, um amigo do irmão, um irmão. Mas pai é assim disparado. Pai estupra demais, gente, no Brasil. É impressionante a quantidade de mulheres estupradas pelo pai. A gente não tá falando que só vai ser o pai. A gente não tá falando... Ou que todo pai estupra. Mas a gente tá dizendo que das mulheres estupradas... Que contaram o seu caso, colocaram pra fora. Enfim, principalmente desse grupo que você faz parte. Desse grupo que eu participo. Os relatos, etc. É de que... Pai é o topo da lista. É isso que a gente tava falando, Tomé. As mulheres não devem ter vergonha. E sim, quem comete esses atos horríveis. Vamos expor sim. Caçar perfil. Botar a boca. Botar o cara. É isso que eu fiquei me perguntando. Você era um tentado a pudor. Então, quando eu fui denunciar o meu estupro... Vamos lá. Essa palhaçada do atentado ao pudor. Eu descrevi tudo o que aconteceu pro escrivão. Que primeiro me disse... A primeira pergunta dele foi... Eu cheguei e falei... Eu tô aqui pra denunciar o estupro. Aí ele disse... Você tem o endereço do sujeito? Senão eu posso fazer a queixa. Como assim? Você tem o endereço? Que loucura! Sim! Quando ele veio pra cima de mim do nada, eu falei... Pare agora! Onde você mora? Não, não! Me passa a conta de luz, senão você não pode me estuprar. Eu não vou entrar em detalhes ainda. Eu vou contar um dia pra vocês esse episódio da delegacia. Porque eu não sei nem como ainda. Não consegui. São sete e meia. Não consegui idealizar como eu vou fazer esse conteúdo. Mas é isso. Ele perguntou isso. No final, ele pegou e disse assim pro amigo dele. Como se eu não estivesse ali, né? Ah, e onde que eu enquadro isso aqui? Será que é? Atentado ao pudor? Ou tentativa de estupro? Ou estupro com o amigo dele? Aí eu tive que argumentar. Eu comecei assim. Então, veja bem. Porque o que acontece? Na lei de 2009, se eu encostar em você estupro, sem o seu consentimento, sem constar nas suas partes, sem consentimento, é estupro? Então, é estupro. Qualquer situação dessas. O problema é que as pessoas não conhecem a lei. Lembram aquele médico? E quando que mudou essa lei? Lembram aquele médico que estuprou 53 pacientes? Que eram médicos. O árbitro de fertilização. Ele tinha uma clínica de fertilização. Deixava as mulheres desacordadas. Ele dopava as mulheres e transava com elas. E todos os filhos eram deles. Ele não transou efetivamente com todas. Ele transou com algumas. Mas a partir do momento que muda a lei, ele seria indiciado por três estupros. Mas com a mudança da lei, como ele encostou em todas elas, ele foi indiciado por 53 estupros. 50 e poucos estupros. E, aliás, depois ele também foi receber um habeas corpus, que foi quando ele fugiu. E foi por isso que a Mônica Iosi falou no Twitter que ele, que, desgraçado, era o cara lá que deixou fazer isso. E teve que pagar uma multa, né? Ela se recusou a se retratar e pagou uma multa de 38 mil reais. Porque falou no Twitter, na conta dela, que era uma irresponsabilidade o juiz que deu o habeas corpus pra ele. Porque aí ele fugiu. Ela falou, era irresponsável. Você não pode dar um habeas corpus pra uma pessoa que tem 53 estupros. E aí ele exigiu que ela se retratasse. E ela se recusou a se retratar. E pagou. Ela falou, não é pouco dinheiro pra mim, mas eu me recuso a me retratar do que eu falei. Porque é uma verdade. Ai, gente, desculpa, eu falei demais, né? Não, não falou. Não, nós não temos que ter vergonha. Tem muitos grupos de apoio a mulheres que são fechados. Eu tenho esse grupo aberto, porque não é nem que as mulheres necessariamente têm vergonha. Muitas não podem falar porque elas são ameaçadas, né? Elas vivem com agressores. Especialmente quando ele é o pai. E elas ainda são muito novas. Ou convivem com ele de alguma forma. Mas a gente tá cada vez conseguindo falar mais. E a sociedade também tem que nos ajudar e nos ouvir mais, né? A real é que todos vivemos reféns do medo. Foda esse tipo de realidade. Ainda pior que as mulheres sofrem só por existir. Juízas policiais e qualquer outras profissionais. Vamos expor esses caras, sim. É atentado ao pudor. Não é então, Giovana. Não é atentado ao pudor. Pena que eu não tô com a lei aqui. Mas digita aí. Lei do estupro 2009. Foi quando ela foi mudar. Ela vai puxar aqui pra nós. Que foi quando essa lei mudou. É. No caso do cara da ejaculação. Vai ser atentado. A lei tá complicada porque ele não encostou na mulher. O que encostou foi a porra. Se ele tivesse encostado, era estupro. Mas tem que ter respeito a outras pessoas. Ambiente público. Gente, deixa eu começar de trás pra frente. A gente não demora muito. É ridículo. Oi, Rosália. Cara, maravilhosa. Gabriela Almeida. Aí cria uma certa sensação de pânico nas mulheres, né? Porque eu vejo nos comentários que precisamos andar com faca e tal, credo. Gabriela. Sim. É uma faca de dois legumes, como dizem. Cria uma sensação de pânico. Eu acho que essa sensação... Cria uma sensação de pânico, mas é um pânico da realidade. Porque é assim. Eu já fui assediada várias vezes. Eu não uso vestido na rua. Eu sei que a gente pode usar o que a gente quiser. Mas eu não quero ficar o tempo inteiro a cada quadra aqui no meu bairro. A última vez que eu tava de vestido, até policial deu em cima de mim. Os caras deram em cima de mim. Aí eu fui pro lado de um posto policial. Os policiais deram em cima de mim também. Então, tipo, rá, né? Sim. E você não pode falar nada. Então, não é... Eu acho que, assim, causam medo. Mas quem tá lá todo dia sabe que esse medo é real. Sim. Então, na verdade, a gente tá só falando sobre uma coisa que é verdadeira. É igual falar de estupro. Ah, falar de estupro. Teve uma menina que me acusou. Ela disse que o fato de eu falar de estupro nos meus vídeos faz com que os estupros aumentem. Eu falei, bom, a gente sempre ficou quieta e eles não diminuíram. Então, alguma coisa a gente precisa fazer. Isso é muito tosco. Tipo, é que nem as pessoas falando que cada vez mais... Cada vez mais acidentes climáticos estão acontecendo, os tsunamis e não sei o quê. Mas, gente, não. Eles acontecem há 200 mil anos. Só que o que acontece hoje em dia é que a gente tem como noticiar. Então, todo mundo fica sabendo quando acontece, entendeu? Todos eles estão acontecendo igual. Eles sempre aconteciam, tá? Nada mudou, entendeu? Tem muita gente que diz isso. Da mesma forma, por exemplo, lá no grupo de apoio às vítimas, tem gente que entra e diz assim, meu Deus, mas esse grupo é público? Isso expõe as mulheres? Isso é um problemão? Não, isso expõe os agressores. Não expõe mulher nenhuma. Não, mas é porque as mulheres falam e as pessoas ficam... Eu falei, gente, vamos parar de dizer para as mulheres que elas estão se expondo, que elas podem correr risco do cara vir atrás, que aí ninguém vai falar. Isso é o que todo mundo sempre fala. Mas a primeira reação geralmente é, cuidado! Nossa, esse grupo é público, um choque. Aí tem várias explicações do porquê. Mas vamos ajudar as pessoas a falarem sobre. Você acha que a próxima mulher que amanhã tomar uma ejaculada, porque no mesmo dia, quando esse estava preso, isso aconteceu. Não é que ele ejacula em todas as mulheres que já foram ejaculadas em São Paulo. Isso aconteceu enquanto ele estava preso com outra mulher em outro ônibus. Outro cara fez a mesma coisa. Se a gente não tomar atitude drástica, ninguém mais vai falar. Sim. A mulher vai ficar morrendo de vergonha. Sim. Manda beijo. Olha aqui que notícia boa para você, hein? Beijo. A Júlia está dizendo para você mandar beijo para Beatriz Raro. Olivia, tu vai conseguir sim o teu estágio. Minha namorada é a Bea. E temos uma gangue de perfil fake para expor os caras. Contem com a gente. Júlia, eu vou denunciar o meu caro para vocês. Porque eu fiz tudo o que tinha que fazer e não foi feito nada pela justiça até hoje. E que estágio é esse, gente? Que estágio é esse? Ela está querendo emprego agora. Ô, Júlia. É tudo ao mesmo tempo agora, tá, gente? Nossa live é assim. Vai dando vontade. A gente vai falando. Ela não sabe. Explica aí que estágio é esse. Já tinha visto dados sobre isso. Vocês são maravilhosas. Aê, Fernando. Somos a maioria e as leis não nos favorecem. Parece que somos nós as culpadas. É. E não é nem a lei em si que favorece ou não favorece. Porque a lei, ela é uma coisa de interpretação. O lance é que quem nos culpa são as pessoas. É a cadeia toda. O que eu mais ouvi, o que eu ouvi de todos os policiais, porque eu tive que ir uma, duas, duas vezes na delegacia em uma cidade, uma na outra cidade, uma na outra cidade. Foram quatro vezes que eu fui à delegacia. Foi. Por que é que você está viajando sozinha? Tá como se você precisasse de autorização de alguém, né? Ou, não, essa altura da vida, essa altura da vida. Aí você responde o quê, né? Tipo, fui estuprada. Por que é que você está viajando sozinha? Tipo, oi? O que o cu tem a ver com as calças? Tipo, porque eu gosto de viajar pelo direito de ir e vir. Sou maior. Enfim. Então não é exatamente a lei. São as pessoas que estão interpretando a lei. Tanto que, em muitos casos que têm acontecido, a gente tem uma interpretação de um juiz e uma de uma juíza é diferente. Nós mesmas conseguimos interpretar diferente o que uma outra pessoa está interpretando. Então é uma coisa aí de interpretação. Manas, me tire uma dúvida. Vocês sabem quanto tempo após o ato consumido a lei considera estupro? Tem um prazo para depor? Daiane, vou te falar do meu caso. Eu, no dia seguinte, fui à delegacia. Eu abri um boletim de ocorrência. Não basta abrir um boletim de ocorrência. Você precisa pegar o boletim de ocorrência e levar para o delegado. O que eu fiz no dia seguinte. E o delegado decide, o que é um absurdo, se ele abre ou não o inquérito. Depois eu soube que ele é obrigado a abrir, se você quiser. Mas me disseram que ele ia escolher se ele queria ou não. Passados seis meses, nada aconteceu. Eu conheci duas advogadas e pedi para elas se elas podiam olhar isso para mim. E ela disse que tinha prescrevido. Seis meses? Seis meses. Que a partir do momento que você faz a denúncia, não é que é seis meses do ato. Se você faz a denúncia, você tem seis meses para entrar com uma representação legal. Para abrir o tal do inquérito. Se você não abrir, prescreve. Agora você tem que acionar o Ministério Público. E no seu BO tem que constar que você quer que seja investigado. E o meu não constava. Porque você acha que eu sabia essa informação? Você estava lá aos prantos? Você acha que eu... Oh, está tudo certo? Era isso que eu deveria dizer para o senhor colocar no BO? Não, né? Para mim. Que o cara estava fazendo trabalho dele direito. Então eu acredito que são cinco anos, mais ou menos, como qualquer um. Depende também se você era menor ou não. Por causa daquela mulher maravilhosa. A gente já falou dela aqui, da Joana Maranhão. Se o crime só passa a contar depois que você é maior de idade. Caso você tenha sido estuprada na infância. Então passa a contar os cinco anos após a sua maior idade. Mas é só você procurar aí, da Joana Maranhão. Porque ela foi a nossa campeã medalhista olímpica de natação. Ela foi estuprada pelo treinador quando ela tinha nove anos. Ela tentou suicídio ao longo da vida por causa disso. Foi uma situação. Mas ela só lembrou quando ela era mais velha dos detalhes. E denunciou. E achou, inclusive, outras mulheres que denunciaram. E aí ele disse que ela estava louca. Como ela achou outras meninas que também tinham sido abusadas por esse treinador. Ela conseguiu provar e fez-se uma lei no Brasil. Onde esse tempo começa a contar depois que você é maior de idade. Porque até você ser maior de idade. A sua mente, ela dá uma bloqueada em tudo, né? Sim, você não tem estrutura pra lidar com tudo isso. É, eu só fui lembrar dos detalhes de um estupro que eu vivi na infância. Porque esse foi o segundo, quando eu tinha 25 anos de idade. Eu sempre tive essa sombra na minha vida. Mas eu só fui lembrar detalhes e saber tudo depois de mais velha. Então procura aí. Lei Joana Maranhão. Caso você tenha sido uma... Tenha sido na infância. Se não, eu não tenho certeza. Mas acho que é 5 anos. E caso você faça o BO. Garanta lá no BO que diz que você quer investigar. Senão você está fodido que nem eu. Gente, a Gabriela falou. Mas eu acho que tem que falar mesmo. Só que eu estou me questionando. É isso que sociedade... Que tipo de sociedade é essa? Que temos que andar com faca. Eu fico pensando muito isso. Eu acho... Vocês não ficam cansados? Ou eu não sei como é que é para os homens. Isso eu imagino que não seja nem um pouco assim. Mas vocês não se sentem cansadas de estarem sempre na defensiva? De ter que andarem sempre arredias? E sempre de olho em tudo? E sempre pensando para frente? Não é muito exaustivo? Você não poder andar na rua à noite de dia, à tarde de manhã, a qualquer horário. Ouvindo música de uma boa. Pensando na vida. Pensando nos seus problemas. Pensando no que você precisa fazer no trabalho, na faculdade. O que você tem que fazer amanhã. O que você tem que fazer hoje. Por que eu não passo a andar pensando em outras coisas? Por que eu sempre tenho que estar armada? Por que eu sempre tenho que andar como se eu fosse a dona da rua? Sabe? Não é exaustivo isso? Eu estou muito cansada. Eu venho aqui na Shelly e tipo... E assim... Às vezes eu venho com o meu tripé porque a gente vem gravar. E é meio cansativo sair à noite daqui segurando o meu tripé na mão. Como se fosse um bastão, sabe? E quem chegar perto de mim vai levar uma tripézada na cabeça. É cansativo isso. Eu queria poder andar tranquila. Eu queria poder andar sem me preocupar com nada. É foda. Ai, eu estou cansada. Não sei se vocês estão falando aí. Não, e a Ana aqui falou uma coisa. Boa noite. Vocês são maravilhosas. Queria saber da opinião de vocês em relação a algumas pessoas. Na verdade, a maioria aqui diz que a culpa é da vítima. Seja pela roupa, pelo lugar que estava, enfim. E aí eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa de ficar cansada. Porque uma das coisas que me cansa muito é eu ter que me vestir de acordo com o mundo do lado de fora. Tipo, eu tenho que pensar... Ah, eu morava numa avenida antes e eu tinha que pensar que deu oito, nove horas da noite. Se eu vou sair pra poder andar dez minutos até o ponto de ônibus. Vou pegar um ônibus pra ir pra Paulista pra encontrar com os meus amigos. Eu não posso sair com uma saia muito curta. Porque eu vivia numa avenida onde tinha um monte de caminhão, um monte de gente passando. Eu não posso ir muito maquiada, porque senão as pessoas vão mexer comigo. E assim, às vezes independente do horário. Porque eu saía da porta da minha casa. Assim, era seis horas da manhã pra ir pra academia. Era duas horas da tarde, assim. Não importava o dia, a hora. Era gente que mexia comigo da hora que eu saía da porta da minha casa até eu chegar no lugar onde eu ia chegar. Então, você tem que ficar se vestindo de acordo com as outras pessoas porque esses homens, enfim, não sabem se controlar. Aí que tá uma boa questão. Eu acho que a Ana levanta uma questão interessante que é o que a gente acha das pessoas que culpam a vítima. Eu acredito que essas são... Existem pessoas, e já argumentaram comigo, que acreditam que esses índices de estupro são mentirosos, estão errados. E pra essas pessoas eu digo, conversem com mulheres. Porque aí vocês vão ver o que tá errado e tá certo. Então, eu acho que muitas pessoas que batem muito pé pra dizer que a culpa é da vítima, que ela tava pedindo, graças a Deus elas vivem numa bolha. Geralmente elas têm mais grana. As pessoas que eu vejo discutirem isso, e eu vou ser aqui bem taxativa, né? Vejo alguns grupos muito específicos discutindo isso. E não é uma pessoa que pega ônibus todo dia. Você pode ver que uma pessoa, uma mulher que pega ônibus todo dia, dificilmente ela vai questionar se ela anda a pé. Porque a culpa é da pessoa, se ela anda a pé, no centro, né? Ou se ela pega ônibus... Eu não morava nem no centro. Tá, mas digamos que... Sei lá, às vezes... Se você anda a pé num bairro. Então é isso, sabe? Eu acredito que a pessoa tá com muito pouca empatia pelo outro, e muito medo da realidade. A verdade é que as pessoas morrem de medo. Morrem de medo. Tem pessoas que se afastaram de mim, quando eu falei publicamente que fui estuprada, porque elas não sabem lidar com a situação. Eu que não tenho que saber lidar com a situação. Mas as pessoas, elas realmente não sabem lidar. Minha família, X... Claro, minha família é bem próxima, minha mãe e minhas irmãs não, mas X, todo mundo me segue, todo mundo curte os meus vídeos. Você acha que alguém me deu oi e falou, Xili, você tá precisando de alguma coisa? Como você tá? Nem pra perguntar como eu tava. Se eu tava precisando de alguma coisa, então... Ninguém fala nada. Mudou. Tipo, se vira. Não é problema meu. Acho que tem uma ideia. Quando a gente diz que o problema é dela, porque ela colocou a roupa, a gente já tirando o problema nosso, como sociedade. Sim. Então é muito melhor eu dizer assim, ai, por que você botou aquele short curto, Marcela? Ao invés de dizer, desculpa, Marcela. Eu também já deixei passar coisas, amigos meus machistas, eu não chamei atenção. A culpa também é minha, da Marcela, dela. É de todo mundo que não fica o tempo inteiro tentando mudar essa situação. Sim. A culpa é nossa. A gente tá apoiando o estuprador quando a gente não tá apoiando a vítima. Sim. E é mais fácil, então, dizer que a culpa é dela sozinha. Ah, ela tomou uma atitude ali e foi estuprada. Não é porque todo mundo tá estuprando, porque a gente permite, porque esses grupos de putaria do WhatsApp, o que mais tem é violência contra a mulher, porque a pornografia é pura violência. Sim. E, ó, e muitas e muitas coisas que a gente vai reproduzindo. Sim. Fora... Fora a Temer. Fora a Temer sempre. Fora as pessoas que você conhece, as pessoas da sua família, falando que... Tipo, a minha tia, assim, teve a família da Shelly que não falou nada, teve a minha tia falando que eu não deveria falar sobre o meu estupro, porque nenhum homem iria me querer. Você que não quer nenhum homem que não aceite isso, né? Né? Gente, a gente ri. Se você é uma sobrevivente, a gente ri pra gente sobreviver também. Sim. Porque ri é resiliência, tá? Humor é resiliência. Porque é isso mesmo. A tia dela falou isso. Se você ficar falando disso, nenhum homem vai te querer. E, realmente, as mulheres eram... Se uma mulher era estuprada, ela era... Também no Brasil existia essa lei. O estuprador era obrigado a casar com ela. Ele não seria punido se ele casasse com a vítima. Não, e o mais louco disso tudo é você partir do princípio que você tem que fazer as coisas pensando se um homem vai te querer ou não. Assim, sabe? Seja você falar do seu estupro, seja você usar uma roupa X, seja você se posicionar de maneira Y. Tipo, foda-se, sabe? Eu não vou fazer as coisas pensando Ai, será que algum homem vai me querer? Se eu agir assim ou assado? Sim. Era só o que me faltava. Ó, mas tem uma coisa aqui que algumas pessoas falaram. Eu tô passando alguns comentários, mas a gente tá lendo tudo, tá? É que às vezes demora um pouquinho pra chegar, então não dá tempo de comentar na hora e ele passa. Ah, tem que denunciar mesmo. Tem. Tem que denunciar, tem que falar. Se você quiser. A última coisa que uma vítima precisa é de alguém dizendo o que ela tem que fazer. Ela não tem que fazer um escândalo. Ela não tem que bater no cara. Ela não tem que denunciar. Teve gente me perguntando se eu achava correto que a Clara Webbook não denunciou na delegacia o motorista de aplicativo. E eu vou dizer de aplicativo, eu sei que ele é do Uber, porque eu já fui assediada na 99, eu já fui assediada no Cabify, eu já fui assediada no Uber, eu já fui assediada... Aliás, muito mais na 99 do que no Uber. Sim, sim. Então, é todos. Tipo, não são os motoristas de aplicativo que assediam, são os homens. Mas eu queria só deixar uma coisa pra vocês. Além desse fato óbvio de que a mulher faz o que ela quiser fazer, né? Já obrigaram ela a fazer coisas que ela não queria, ela não precisa fazer mais nada que ela não queira. Sim. Cuidado! Eu fiquei muito feliz, uma moça falou aqui, nós temos uma fanfic, uma página fake pra denunciar pessoas. Não denuncie o seu agressor na internet antes de você entrar com o processo. Por quê? Eu vou dar aqui um exemplo. Ninguém, eu nunca falei dele. E ele tá lindo, leve e solto por aí. Até eu quero a ajuda de vocês, gurias aí da página fake. Aí eu mando ele a merda, assim, sem menor pudor. Por quê? Teve uma página, outro dia teve um cara que falou uma coisa super machista no perfil público dele. Uma página foi lá, printou e compartilhou. Teve que pagar 2.500 reais pro cara. Porque mesmo que ele esteja, mesmo que eu agora fale uma coisa, assim, super agressiva, que eu pegue aqui e xingue a Marcela. E vocês são testemunhas. E eu fiz isso aqui, tá todo mundo vendo. Se vocês printarem isso e ficarem reproduzindo, e vocês tiverem uma audiência, vocês forem uma página, eu posso punir vocês. Porque vocês não podem me difamar. Mesmo que eu esteja me difamando a mim mesma, sabe? É uma coisa um pouquinho complicada. Então, eu não quero ver, e infelizmente eu vejo, por causa da sociedade machista, as mulheres acabam virando os vilões no final. As pessoas conseguem inverter. Teve uma menina que denunciou um professor lá da USP, né? Não sei se vocês lembram desse caso. Eu acho que eu lembro. Que ela denunciou e comprovou e tal, e botou as fotos que ele mandava pra ela e tal. Pois ele conseguiu inverter a situação e ela virou a louca. Não tenho medo de ser a louca. Eu não tenho medo nenhum de ser a louca. Mas se você tá fazendo todo o teu trâmite, eu tô aguardando. Ah, mas esperem. Esperem um momento. Que a minha vingança eu vou comer. Não é vingança. A minha justiça, eu vou colher na hora certa. Então, só tenho esses cuidados, tá? Porque senão a gente diz assim, ah, vai. Tem uma moça agora, eu acho que o caso mais emblemático no Brasil agora foi aquela moça, eu acho que era no Maranhão, faz três anos que ela tá na justiça contra um dentista lá do Maranhão, só que o cara é poderosésimo, de uma família poderosésima. Ela achou mais duas vítimas, ela tem vídeo comprovando. Filmou, porque a mulher dele filmou. Ela tem vídeo, eu recebi até os vídeos. Entrou, o cara foi acusado. Três anos! Perderam. Não! Essa semana perderam de um jeito que não dá mais pra recorrer. Essa mulher, o pai dela entrou em contato comigo, gente. O pai dela tava tão desesperado que eu não conseguia atender ele. Mas como é que perdeu com o vídeo? Perdeu com o vídeo. Mostrou o vídeo e perdeu. Não, vocês podem acompanhar. Gente, eu não lembro agora o nome dela, é Kelly, eu acho. É uma situação, três anos lutando na justiça, a família inteira. Porque eles não tão lutando contra um cara, eles tão lutando contra a sociedade inteira e contra um cara rico que manda lá no lugar. Que bofa! Então tem foto do cara, ela sim, tá com vídeo do cara, tá com foto do cara, porque ela precisava também da opinião pública junto com ela. Todo mundo viu os vídeos. Ela mesma postou em público os vídeos pra todo mundo ver o que aconteceu. Mas não teve jeito. O que vocês acham do projeto do Vagão Rosa? Uma solução temporária ou um jeito de tapar o sol com a peneira? Eu gosto. Mas eu acho que também é um jeito de tapar o sol com a peneira. Eu acho que, tipo, separar seria dizer que o problema é a mulher. Mas aí, não. Ou que, assim, eles não sabem se controlar. Pelo amor de Deus. É que é uma falta de controle e não um problema estrutural. Não, eu não... Tá, mas isso é igual você dizer que cota é segregar. Tipo, não. Eu entendo que ele é necessário por um momento. Enquanto não tem... Quando surge essa ideia, ela surge porque tá calamitosa a situação. E está. Eu acho, assim, minha opinião é que a própria ideia ter surgido é porque existe necessidade de algo assim. Eu quero educar a sociedade? Eu quero. Igual vocês. eu quero que mude. Eu quero que mude estruturalmente. Eu não quero que dê a impressão que as mulheres são loucas ou que eles não querem se controlar. Mas o fato real é que eles estão cagando e andando pra nós. Sim. Os homens. Então, se eu puder entrar no vagão rosa, eu tô entrando no vagão rosa. Não, mas aí vai criar o ônibus rosa, a rua rosa, a hora rosa. Pra mim, sim. O app que só trabalha com mulher. Lugares que só mulheres atendem, só mulheres são contratadas. Se não doer no bolso, não vai mudar. Eu acho uma boa estratégia. Não que não vá doer no bolso no caso do vagão mais. Mas isso não tá educando ninguém. Será? Eu não sei. Eu não acho. Tipo, acho que se houvesse um programa com uma estrutura, tipo... Mas uma coisa não elimina a outra pra mim. Eu acho que se tivesse acontecendo uma reeducação junto com o vagão rosa, aí talvez... De forma prática, tendo um vagão rosa, eu vou entrar nele. Eu entraria super no vagão rosa. Eu nunca vi. Se tiver... No Rio tem. É, eu nunca vi. Se tiver, eu entro no vagão rosa. Eu me sinto mais segura. Mas muitos caras estavam entrando no vagão rosa. É, né? Porque nós... Eles não respeitam nada. Eu já tava... Um dia eu tava numa passeata e a gente descendo... Cinco mil mulheres descendo a consolação e a gente faz um cordão. O cara dizia eu vou passar aqui no meio do cordão. Eu falei, mas por que tem tanto espaço? Ele falou que a rua não é de vocês. Gente, é só... Problemático. Um cara contra cinco mil mulheres. Tudo, meu Deus do céu. As pessoas que culpam, as vítimas geralmente tem culpa no cartório ou vontade de ter. É, talvez. Talvez não. Acho que eu já vou no vagão rosa. Acho que... Viu? Não temos concesso sobre vagão rosa. Viu, Giovana? Tem ignorância aí no meio. Não é só que tem culpa no cartório. Tem muita ignorância. Devíamos jogar absorvente cheio de sangue na cara desse maluco. Ah, não. Meu sangue é muito importante. Vou jogar. Eu prefiro... Vamos jogar o copinho, então. Oi, Danneca. Se a gente jogar alguma coisa... Aí será que é crime? Porque daí também tem isso, né? Porque no caso dele... Eu não sei. Eu não vi detalhes, mas ele já colou e... Ele disse que... Acabou de... Foi por acaso que o corpo dela estava ali e o esperma chegou. Não foi isso que ele falou? Então, só se a gente abrisse a perna e deixasse o sangue ir, assim, sabe? Vamos passar o grilo da ausência de comentário. Esse cara... Alguém sabe se esse cara era branco? A gente pode se pintar... Não. É. Sim, sim, sim. Você não viu a foto? Isso quer dizer que ele tem? Não, eu não vi a foto dele. Ah, isso, aliás, é outra coisa, né? Como os jornalistas cobrem e por que nós não tínhamos o nome desse cidadão mais cedo, não é mesmo? É. Ai, que raiva, né? Se ele fosse negro, essa história toda seria bem diferente. Não é mesmo? Ó, a Giovana está falando no caso do escrivão se a delegacia da mulher fosse constituída só por policiais mulheres, vocês acham que quebraria o tratamento, melhoraria o tratamento com a vítima? Ou é o treinamento dado a policiais em geral que reforça ainda mais o machismo que existe na sociedade? O treinamento reforça... Existem alguns estudos já sobre isso, sobre a violência do treinamento, fazerem eles passarem por violência também. O fato de ser só mulher melhoraria. Eu não tinha uma delegacia da mulher onde eu estava, não existia delegacia da mulher, então foi uma delegacia normal. Certamente seria melhor. Mas, mesmo com um bom treinamento, socialmente a pessoa julga, né? Mas se ela é muito bem treinada para o que ela não pode ou pode falar, eu acho que isso melhora bastante. É um machismo. Sim, a Fernanda diz, isso interfere no nosso direito de viver. Não podemos colocar uma roupa que gostamos, pois ela é curta ou decotada e vamos acabar sendo assediadas. Não podemos voltar muito tarde por correr o risco de sermos estupradas. Não podemos marcar um encontro com medo do cara e não respeitar os nossos limites. É isso aí, Fernanda. Não, e aí é como se você colocasse um short para poder ir na academia. Você está colocando um short porque você quer todo mundo olha suas pernas e sua bunda, né? Você coloca uma blusa como eu estou usando hoje, uma blusa decotada. Porque eu tenho que andar de bicicleta é porque, na verdade, eu quero que as pessoas olhem para mim. Não é porque estava um dia quente eu estava andando de bicicleta e eu queria ficar refrescada, entendeu? É muito parecida você. Camila, essa é uma boa pergunta. O difícil é isso. Como ensinar empatia? Isso é ensinado? Ou é ensinável? Por acaso, temos uma professora de comunicação não violenta online. Não sei se ela tem ainda, mas ela entrou, que é a Carol Analon. Sim, empatia é ensinável. Pelo menos uma comunicação não violenta é ensinável. E a empatia faz parte disso. Sim. Eu acho que é ensinável, porque se não fosse ensinável ninguém estava fazendo, né? Tudo dá para aprender nessa vida. O link acima de uma mana que presenciou o mesmo estuprador o ano passado se masturbando no ônibus. Ah, não está aqui o link. Põe de novo aí para nós. Humor, sim, é resiliência. Também sou uma sobrevivente. Tamo junto, Rosali. Oi, galera, oi, galera. Olha a Kátia, a Lazzarine, Carlão, resiliência. Incrível competência de se fuder e se manter de pé. Até terça, Carla. Até a Kátia, Carlão. Até terça? Olha lá, a Ju falando. Eu fui assediada por vários professores e me achei culpada todas as vezes. Ah, é porque você é culpada de existir, né? E de ser bonita. Não, e você sabe que isso faz eu lembrar de uma história de relacionamento abusivo, enfim. eu não sei nem tipificar se chegou a ser um estupro, se não. É um negócio muito complicado. Porque isso também acontece entre casais. Entre você e seu namorado, seu companheiro, seu parceiro, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha namorado e aí a gente estava passando por um momento onde ele tinha sido extremamente agressivo comigo com palavras, de me xingar e uma série de coisas e eu tinha dado um gelo nele por causa disso. Eu não estava muito próximo, eu não queria relação carnal e nada disso e ele se viu no direito de forçar isso comigo. Tipo, assim, foi exatamente isso. A gente estava assistindo série entre um episódio e outro. Ele veio, não, mas agora eu quero e você vai atrasar comigo. E veio pra cima de mim e sentou e me prendeu. Eu consegui me desvencilhar dele e me trancar no banheiro, enfim. E depois eu fiquei pensando é... Nessa situação ele é meu namorado. Será que ele teria esse direito ou não de fazer isso comigo? Será que eu causei isso porque eu estou recusando ele de alguma maneira por conta de uma outra atitude escrota que ele teve comigo? Será que a culpa não é minha que eu estou provocando ele porque eu estou sentada aqui do lado dele? Sabe, tipo, uns pensamentos absurdos e que você não sabe pra onde você sai depois disso porque, teoricamente, você escolheu compartilhar a sua intimidade com aquela pessoa? Então, se você escolheu em algum momento toda hora que ele quiser ele tem direito sobre você? Você está colocando isso hipoteticamente ou você tem essa dúvida? Estou colocando... Não. Eu não tenho essa dúvida mais mas eu estou colocando É que você está colocando de um jeito que parece que você tem a dúvida e eu já disse Ai, amiga, vamos conversar Não, eu estou colocando Que jeito horroroso de descobrir Não, é porque a Ju falou me achei culpada todas as vezes porque a gente sente culpa quando a gente escolhe uma roupa a gente sente culpa Até porque ele vai dizer você está me provocando agora eu quero ontem você queria mas especialmente a maior quantidade de estupros acontece dentro de relacionamento Por quê? Por causa dessa ideia falsa de que uma vez você deu permissão ou você se tornou esposa ou namorada ou existe um título então você deu uma permissão eterna para a pessoa fazer o que ela quiser sempre Uma vez que você se tornou propriedade porque é assim que a sociedade enxerga as mulheres como um pedaço de terra a partir do momento que você virou terra daquela pessoa aí ela pode fazer o que ela quiser com aquela terra Ela pode plantar a sementinha Só que não, né, gente? Só para deixar claro aqui a Marcela está falando de como é difícil entender isso quando você está no relacionamento e não o que ela está descobrindo aqui Mas ela entendeu que isso não é certo Não E a pessoa não interessa Se você disse não, é não É tão louco porque ao mesmo tempo eu tive um namorado que era o extremo oposto A gente só tinha a gente só transava se isso ficava extremamente claro Eu podia rebolar pelada na cara dele Não é que ele estava vendo, ele não estava fazendo nenhuma outra coisa Se eu não dissesse eu quero transar com você ele não encostava em mim Ele era extremamente respeitoso num grau que chegava quase a me incomodar porque era assim Falava, nossa todas as deixas que eu sempre dei porque nem toda vez você vai dizer Oi, vamos fazer amor ou sexo Não é bem assim que funciona Vamos transar agora? Né? Tipo, está rolando aquele clima estão os dois lá e começam uns beijinhos e tal Mas a gente sempre Eu estou pronta Sempre passava para o próximo momento Tinha que haver a fala clara Olha a Nicolina Oi, Nicolina Oi, tia Tudo bem, tia? Como? Ana aqui, diga Ah não, tem uma outra dúvida Você já leu isso? Não, é isso que eu ia ler Ah tá, então tá bom Tem uma outra dúvida Esse negócio que você falou da permissão até me lembrou Você estava falando que hoje tipo, fica estupro até quando você encosta na pessoa se ela não te deu permissão para você fazer isso, né? Se você encosta nas partes E aí fez me lembrar que eu fui fazer meu check-up de mulher esses tempos atrás Eu fui fazer todos aqueles exames que a gente tem que fazer de sangue até o Papa Nicolau e tem aquele super invasivo que é o ultrassom transvaginal Que eles colocam o aparelhozinho de ultrassom dentro de você E aí uma das coisas que você tem que fazer é que você tem que preencher um formulário aonde você autoriza que a médica faça o procedimento e lá tá detalhado que o procedimento inclui a introdução de um objeto dentro do corpo Tipo tem que pedir permissão sim para fazer todas essas coisas Mesmo É Sempre Mesmo no caso de hospital Enfim todas as situações A Ana tá fazendo uma boa pergunta ali Eu tenho uma outra dúvida Como agir perante essa situação se uma pessoa próxima a mim sofrer algum tipo de abuso estupro etc o que fazer e o que falar e falando por mim eu fui criada de uma forma muito machista e tenho medo de agir errado em diversas situações pelo fato de não saber o que fazer Super comum Ana Eu vou colocar aqui depois o link de um vídeo que eu fiz que chama-se O que não dizer para uma vítima de estupro Muito bom este vídeo Aí a gente tem uma boa introdução mas se eu resumindo para você agora essencialmente não faça perguntas o que a pessoa quiser ela vai te contar né Por que você quer saber porque geralmente as mulheres vão dizer onde você estava como você estava os homens perguntam você conhecia o cara Essa pergunta você conhecia o cara coloca em dúvida se você já tinha uma coisa antes e tal deixa que ela conta o que ela quiser contar A maioria das perguntas que as pessoas fazem é invasiva O que você pode perguntar é o que você precisa de mim Como eu posso te ajudar Você precisa de ajuda Porque o que ela quiser ela vai te falar Especialmente você sabe quem é o cara você conhecia o cara Quando isso acontece você se pergunta Por que você quer saber Por que você quer saber quem é o cara Eu não preciso Eu estou falando para vocês que eu fui estuprada Eu fiz vídeos sobre isso Ninguém sabe quem é o cara Você não precisa saber Aí uma pessoa diz assim Não, mas tem que falar disso porque a polícia tem que saber Não, daí ela fala para a polícia Ela não tem que falar para você Exatamente Porque senão é só fofoca, né Não tem que te dizer quem foi para você confiar nela Porque no geral as pessoas querem os detalhes para avaliar do ponto de vista dela se aquilo foi ou não um estupro Como se eu precisasse de uma terceira opinião para julgar O corpo é meu Eu preciso que você valide Olha só Aconteceu tal coisa com tal pessoa Ele fez isso Você é valida para mim se é um estupro ou não? Não, isso confunde muito a cabeça das pessoas Eu fazia Antes de eu descobrir que meu estupro foi um estupro eu fazia parte de vários Eu ainda faço de vários grupos feministas E lá sempre rolava um relato ou outro de uma menina falando que foi abusada que não sei o que e ela contava tudo o que aconteceu e tal E rolava uma corrente de amor para essa menina e era ótimo para as vítimas Mas era um pouco era um pouco confuso para quem lia porque o que a gente tem a tendência de fazer é ler exatamente o que aconteceu na história e comparar essa história com situações que você já viveu E a gente tende a negar muito porque é muito doído você olhar para isso e falar cara, foi isso mesmo É difícil Então a tendência é você ver a história de um jeito muito literal e pensar bom, com ela aconteceu desse jeito comigo foi parecido mas o cara não fez isso, isso, isso então acho que não foi E foi, entendeu? E foi só que foi uma outra história foi de outro jeito Então assim todos os detalhes não são absolutamente necessários o que importa é que uma pessoa quis transar com ela ela não quis e aconteceu mesmo assim entendeu? Ponto Foi um estupro Ou Ela foi tocada ou qualquer coisa Ou por exemplo uma coisa que me fez cair na real sobre o meu estupro foi Bom, mas assim, não foi uma coisa explicitamente violenta não foi uma coisa estupidamente agressiva Então será que foi isso mesmo? Aí eu parei e pensei Cara, no meio do estupro no meio do que estava acontecendo eu fiquei com medo de pedir para o cara parar Tipo o que eu pensei a sensação que eu tive foi se eu pedir para ele parar ou se eu falar que eu não quero talvez isso fique mais traumatizante Nossa Entendeu? Então assim talvez isso vire um problema muito maior do que ele é agora e com o que está acontecendo agora eu consigo lidar Entendeu? E ainda assim eu levei alguns anos para aceitar que foi um estupro Então tipo não pensa em todos os detalhes não precisa saber todos os detalhes quando você não quer uma coisa ela acontece de qualquer jeito é uma violação É o nosso machismo que faz a gente não saber o que fazer nessa hora A Ana está dando só uma está nos explicando ali é a Kari não é a Keli? A Kari Gilligan que é o nome da moça do caso lá que a gente comentou do dentista no Rio Grande do Norte O vídeo dela chorando depois desses três anos de luta ela já tinha feito N vídeos contando a história e está dizendo gente desculpa mas eu realmente não consegui é de cortar o coração de qualquer um Eu também me sentiria mais segura no vagão rosa Oi Beatriz Raquel Em São Paulo já teve sagões separados e não funcionou por causa dos casais Ah tá que interessante Eu sabia que que tinha tido também Pois se será Rosalie Vagão rosa eu apoio porque mulher entende mulher o jeito é segregar mesmo porque educação e respeito a foda Sou uma sobrevivente Tamo junto Raquel Que bom que você tá viva Que bom que você tá aqui Roberto Roberta Boa noite Boa noite Boa noite Nicolina Marcela Lembrando do episódio que aconteceu com você quando pequena porteiro do prédio perguntou sobre seu corpo seus pelos pubianos Fiquei muito puta absurdo você tão pequena 11 anos Você lembra dessa história ou sua tia tá contando aqui pela primeira vez? Gente Marcela acaba de saber que o porteiro foi perguntar pra tia pra você você contou pra sua tia e não lembra Gente Nicolina ela nem sabia dessa história o cara foi perguntar pra você Nicolina ou foi perguntar pra ela ela te contou que ele perguntou pra ela sobre os pelos dela Eu tenho uma longa história com porteiros então sem noção porque o porteiro do prédio que eu morava antes ele se achou no direito de mandar uma mensagem no whatsapp pra mim dizendo que eu era que eu estava maravilhosa e aí quando eu fui falar com não surreal eu não sei como ele arrumou meu telefone gente e aí num domingo à noite o porteiro que ficava durante a noite inteira no prédio que eu cobro o negócio noturno ele se achou no direito de mandar uma mensagem no whatsapp num domingo à noite ele tava fora de serviço e aí chegou uma mensagem não identificada assim ah você está muito maravilhosa alguma coisa assim aí eu apaguei aquela mensagem sabe foi tipo que porra é essa aí veio de novo uma outra mensagem que era uma coisa do tipo oi tudo bem nananã eu falei quem está falando aí ele falou ah é fulano o porteiro do prédio cara eu comecei a tremer na hora e na hora eu fui falar com o zelador do prédio do tipo olha o seu funcionário está me mandando mensagem domingo a essa hora e aí a síndica a administração do condomínio etc vieram me perguntar se eu tinha mensagem original e eu não tinha porque eu tinha apagado e eu não guardava histórico de whatsapp de nada e aí por causa disso eu tive que ficar morando mais dois outros anos no mesmo prédio tendo que olhar pra cara desse homem todos os dias porque eles não tinham provas que esse cara tinha me assediado você não tem nada pra fazer na vida e aí outra coisa o pior vocês não sabem o zelador do prédio e a síndica e vários moradores sabem que ele fica stalkeando vendo todos os outros tipo ele pega o nome das pessoas que moram no prédio e fica olhando no facebook quem são essas pessoas o que elas estão fazendo tipo seguindo curtindo coisa deles entendeu extremamente invasivo ele tem uma profissão ele tem um trabalho onde ele tem que cuidar da segurança das pessoas porque ele tá ali numa posição de poder de decidir quem entra e quem sai do prédio e ele usa essa posição dele pra poder saber da vida das pessoas e ele invade a privacidade dessas pessoas fazendo esse tipo de coisa e as pessoas preferem não fazer nada aí que tá essa coisa da prova é sempre assim o caso do assédio da violência e muitas vezes do estupro você só tem a prova quando a coisa tá no finalmente tem uma menina que até compartilharam lá no nosso grupo de apoio uma menina que tá pedindo ajuda na internet toda porque tem um cara que há oito ela trocou uma frase com o cara uma vez há oito anos atrás nunca nem ficou com o cara há oito anos ele persegue ela aí ele vai criando perfis falsos aí ele fica um tempo desaparecido aí de repente ele volta descobre o celular dela onde ela tá morando ela já mudou de cidade o cara vive na cola dela há oito anos e agora ele começou a ameaçar a mãe dela aí ela expôs o cara na internet colocou todos os nomes que ela sabe porque o cara oito anos persegue ela o que acontece nesses casos gente a gente tá bem acostumada a ver isso eu não sei vocês mas quem acompanha a oita mídia machista as páginas feministas eles matam elas é assim que acaba a mulher faz um boletim faz dois faz três faz quatro faz cinco faz seis e toma um balaço no meio da cara porque ninguém faz nada porque não tem provas só ela igual uma idiota indo na delegacia sete vezes reclamar nossa eu nem lembro dessa história que bom né boa noite Thiago que a gente bloqueia é a gente bloqueia mesmo Vanessa já tive um relacionamento abusivo me senti muito mal parecia que era meu dono pois é a gente é criada de um jeito que faz a gente cair muito fácil nisso aí pra gente perceber demora muito é terapia feminismo é tudo que dá porque é muito fácil cair nisso acho que todas aqui já tiveram essa experiência oi Rafael tudo bem nos Estados Unidos se você tocar no braço da pessoa ou acaso for no mínimo abusivo nas palavras cadeia pois é lá as pessoas morrem de medo de que as coisas tenham uma segunda intenção Nicolina sim estava em São Paulo ela contou pra mim e a mãe acho que escondemos do pai dela teu pai não ficou sabendo Marcelo porque o pai vai fazer alguma coisa né o pai vai colocar a boca no trombone ah não contem com isso não mas no caso aqui elas esconderam por causa disso e talvez hoje não esconderiam talvez hoje fosse denuncio ao cara tomara né é uma coisa que o cara não está colocando o trombone peraí só um negócio ah pra gente já estamos fechando gente considerações finais aí de todo mundo uma coisa que eu percebo é triste falar isso mas é real né a gente tem lá o grupo e muitas mulheres demoram muito pra conseguir falar alguma coisa né escrever algum relato e eu sinto que o medo de falar não é só o medo de ser julgada a gente tem muito esse medo a gente é julgada mesmo tive gente que parou de trabalhar comigo porque acha em algum lugar que eu tenho uma responsabilidade do que aconteceu mas é o medo de que de que as pessoas não vão dar a menor atenção e é verdade né tipo aquilo é uma coisa tão importante pra mim daí eu conto pra Marcela a Marcela pode até ficar chocada aí duas horas dois dias mas a vida dela vai seguir normal e a minha é que vai seguir contaminada e com problema então você morre de medo de falar com a sua mãe porque sua mãe vai sofrer porque talvez ela te julgue e tal mas no fim das contas vai passar um mês ou dois sua mãe vai melhorar e você vai continuar na merda sim então eu estimulo que assim que possível você conte pra alguém da sua confiança porque é só pra você que vai fazer a diferença sabe não vai fazer a diferença na vida da sua mãe se você contar pra ela nem na vida do seu pai e mesmo que a pessoa te julgue vai fazer uma diferença ali um tempinho mas na sua vida que vai fazer a diferença pros outros não muda nada mesmo o fato da gente ter sido estuprada se mudasse talvez a gente não fosse mais o que mais gente opa como surgiu o assunto namoro e relacionamento cada vez mais as meninas estão se relacionando mais cedo e uma menina com 12, 13 anos sabe da vida o que vocês acham putz essa aqui tem uma filha que dá a gente tem sua filha agora 14 vixi ela tá apta a falar ah mas eu não pra mãe eu vou sempre achar que ela é um bebê eu quero que ela fique longe que ela não relacione com ninguém mas não é assim a gente sabe que a gente sabe que a gente nessa idade já tava de alguma forma descobrindo mas eu acho que é muito particular de cada pessoa dessa maturidade não é eu não posso eu não posso dizer pela lei eu tava olhando aqui o negócio da lei do estupro pela lei o consentimento é a partir dos 14 anos a lei define que a partir dos 14 anos você tem você consegue você pode consentir ou não menos do que isso não mas a maturidade o desenvolvimento é muito particular de cada um não sei não sei mesmo não sei responder eu acho que a gente pode encerrar lendo últimos comentários aqui do Rafael e da Camila que é um comentário bem legal pra gente refletir mas eu queria antes então apresentar melhor a Marcela que passou a live inteira aqui com a gente ela é meio perdida no começo é né ela veio pra faz só que ela tava ensaiando de vir desde o começo a Marcela é uma amiga e juntas nós temos o podcast baseado em fatos surreais que conta histórias de mulheres conta pra eles como eles podem acompanhar Marcela o que eles podem fazer o baseado em fatos surreais ele tem uma página no facebook brefs surreais enfim aí tem twitter tem instagram tem tudo que vocês quiserem pra poder ouvir um podcast você precisa só de um player de podcast no seu telefone ou você pode ouvir pelo soundcloud brefs surreais o projeto ele conta histórias de mulheres como eu como você como nós onde o assunto é a vida e o detalhe é o surreal a gente tem uma live toda quarta de manhã das nove às dez na página publiquei a página ali pra vocês verem baseada em fatos surreais vocês podem mandar suas histórias que a gente conta como se fosse nossa né isso as histórias que a gente conta nesse projeto elas são contadas em primeira pessoa então vocês vão ver eu, a Shelly essa semana quem vai contar a história com a gente é a Olivia num cross de programas de lives e a gente conta em primeira pessoa mas são histórias de outras pessoas então a gente dá voz pra outras mulheres que viveram situações dos mais diferentes tipos pode ser pode ser uma situação de estupro teve um caso de aborto que a gente contou tem casos de relacionamentos de encontros tem de tudo né a gente pega essas histórias que as mulheres mandam pra gente a gente reconta essas histórias como se fossem nossas então tem aqui eu vi uma pergunta bem legal da Camila me dói ver a posição que o machismo nos colocou hoje como a ignorância torna a desconstrução tão difícil pra nós essa questão é tão óbvia mas como fazer algumas pessoas entenderem o nível absurdo de desrespeito ao próximo que chegamos como ser mais didático mais prático principalmente com as gerações mais velhas que acabaram se acostumando com tudo como se fosse normal a mulher ser vista assim minha esperança está nessa molecada que está vindo aí infelizmente muito mais privados de educação de qualidade mas com mais recursos de comunicação Camila eu acho que essa é uma pergunta que a gente se faz todo dia eu Sheili Kalefi não admito viver nesse mundo eu não admito eu não admito que a gente tenha 130 mulheres estupradas por dia no país que eu moro não admito então eu busco sempre jeitos de ser mais didática eu faço isso do jeito que eu consigo com os recursos que eu tenho me juntando com as mulheres mais maravilhosas que eu acredito tentando levar algum conteúdo bom para vocês mande para mim o que você achar bom está participando dessa live a pessoa que cuida da página Ventre Feminista que é uma página muito boa estou vendo ela comentar aqui agradeço ela é maravilhosa também leva um conteúdo de qualidade para todo mundo dá tempo a gente não precisa deixar para a próxima geração a nossa geração pode construir as coisas o Rafael está dando um oi falando que ele foi um cara que aprendeu a ser machista mas jogou tudo isso no lixo sou homem com respeito e apoio as mulheres que bom precisamos de você a Ana temos que falar por nós e por todas as outras quando uma fala as vozes de muitas ecoam e temos finalmente o sentimento de não estarmos sozinhas falem vamos falar sim essa sexta eu gravei um vídeo para o canal do Drauzio Varela eles me convidaram para falar desse assunto está lá no canal já é para falar de estupro 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 a gente vai falar sim a gente não vai parar mais de falar até que isso mude mesmo está mudando eu às vezes sou bem desesperançosa mas eu sou a rainha da positividade está mudando já mudou a gente já pode falar eu posso falar a Luiz acho que hoje estamos mais fortes para relatar abuso apesar das pessoas que julgam e responsabilizam a vítima o que paga é não podermos confiar no sistema o que pega é não podermos confiar no sistema que é o único com poder punitivo alvos algozes e protetivo a nós então vamos votar em mulheres já que estamos numa democracia e o voto é nosso vamos eleger mulheres para que elas cheguem a esses cargos para que elas possam levar nossas pautas para lá vamos contratar mulheres vamos comprar de mulheres vamos pegar uma motorista de Uber mulher a gente precisa apoiar as mulheres porque é uma loucura a gente tem mais da metade da população do Brasil é de mulher a gente tem muito mais mulher do que homem então por que essas mulheres não estão ocupando esses cargos de decisão então a gente precisa a gente consegue a gente pode aleger e colocar essas mulheres lá para a gente também exigir que ser atendido por uma mulher numa delegacia a gente precisa disso são nossos funcionários a gente paga o salário dessa galera gratidão Xelio Lívia vocês salvem nossas vidas vocês que salvem nossas vidas vocês não tem noção loção de como vocês salvem nossas vidas vão seguir segue lá vocês vão curtir mandem suas histórias para o baseado em fatos surreais assistam a gente lá na quarta assistam o canal da Olívia Olivices tem um vídeo máximo essa semana você vai postar aqui também a gente posta no final da live que vai rolar todo domingo das oito às nove a gente posta vídeos que tem a ver com o assunto que a gente conhece o que a gente mesmo fez para vocês terem um conteúdo a respeito ou que a gente tenha citado aqui quem quiser participar da live aqui na minha casa é no centro de São Paulo é só escrever para a gente e é isso gente preparando vídeos sempre para vocês quem estiver assistindo a reprise como é que faz para falar com você Xelie quem está assistindo a reprise do vídeo é só mandar uma mensaginha aqui na minha página não viu na live viu depois manda mensagem para a Xelie manda mensagem para nós beijos até é